E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui o Kifalev, que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, Barba Negra, One Piece, Sonhos e Escuridão, do Marquinho. Cara, eu tô num hype, porque eu tô sentindo que esse som... Ai, como sempre o Marquinho trazendo sons épicos, então eu tô sentindo isso, né? Que vai ser um som épico. Deixa o like, se inscreve. Se você curte anime, cola na Twitch, que a gente sempre tá maratonando alguma coisa. Inclusive, nós estamos maratonando Dragon Ball, então se você gosta, aproveita e cole lá, né? E aí eu quero muito assistir, inclusive em live, One. Eu já assisti One Piece, mas eu quero ver a partir de One em live lá, porque eu ainda não vi o que tá acontecendo. Tem muita coisa lá que eu não vi, eu parei na história do Oden ainda, então eu quero assistir em live. Vai ganhar One. Eu tô revendo, depois que eu cheguei One eu vejo aí certinho. Play. Hum, 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 hum. Eu gosto dele, do Barba Negra. Eu matei um irmão. Eles me conhecem, o garoto que nunca dorme. O seu dedo nome é aquilo que o move. Meu palo é tão difícil, é quase impossível. Mas pela minha história, Barba Branca se comove. Ele me aceitou em sua tripulação. Me vendo como família, os considero irmão. Claro que não. Talvez por um tempo, por pouco tempo, mas a fruta nas suas mãos desperta a minha amusão. Sim, 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 eu matei. E agora vaso daqui, continuo de traidor. Talvez eu no céu, iniciarei. Veja, finalmente, o meu plano começou. O sonho das pessoas não tem fim. De sonhos não tem fim, por que é que eu vou parar? Após esses caras, para o que adivir, uma nova geração acabou de chegar. O primeiro passo vai bem, do segundo também vai. Joga daia, eu caio, vem vaga presentivo, cai. Garoto, por que é tão diferente, seus gostos serão interessante, como se você me opõe. Chegou mesmo a duvidar, filhas do céu, podem sim existir. Reino que o ará, o sonho dos homens, ontem fé. Garoto, do chapéu de palha, regal bem sagrante. Deixaram o que é o governo, vou pegá-lo, pontuando. Dessa forma aceitaram minha existência. Ora, se não é pode, cachiei-se, meu antigo comandante. Acha que pode parar os sonhos de um homem, seja engolido por esse buraco negro. Ei, ei, não dá de nome. Seu fogo se apaga, meu antigo companheiro. Pode ser você, o seu papel de palha. Deixar aí, revendo de novo. Tô sentida que vai vir como... Ai, ó. Enxerirando seus sonhos, da escuridão. Certo alguém surgiu, quando eu tiver no topo. Eles nem vão ver o que usar. De enxerar o negro, seja engolido pela escuridão. Olha. Eu amo mais nada. Nossa, olha essa edição. Vai. Muito brava, mano. Muito brava, olha isso. Que vale essa idade de família. Velho, será o que tu queria? Vai. Teus sonhos são maiores do que é isso. Não tem ninguém melhor que eu pra ser pra tua vida. Que minha dor vai cair por terra. Você tá doente, olha que tragédia. O meu bando chegou. E é bom que vai ter por fé. Se você tá velho pra ser imperador, me dá seu lugar que eu ganhou. É o que sou quem Rod esperava. Olha, eu não sou. E não sou brilha, em ter ele. E eu vou, e eu não dobro. Atirei no homem, e como um partidor do Siloé. Não pensei a real. Acho que o que mexer era uma praga, já se foi. Um tempinho, barba negra. Bajinhas curtidas para a rua, que eu descobri. O mundo enxerou, sou lançar com o vasomir. Veja uma mão, coberta o escuridão. A outra veja a fruta que roubar, mas não pra mim. Um bolão se chocou, pois na minha frente cai o imperador. Dindo que agora esse cenário virou uma barba branca cai. E barba negra agora subiu o ponto de honrar. Não se ar. Cara, esse final, acho que ficou épico, incrível demais. E todos os meses irão morrer, esses dos nossos sonhos. Essa parte, ó. Sabe o que você acha incrível, né? Esse bicho, que é? Essa parte. Cara, é assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que é impossível não gostar dele. Eu gosto dele. Eu gosto muito desse personagem. Mesmo tudo que aconteceu com esse, tudo que ocorreu. Tem gente que não gosta, não sei. Se você não gosta, comentem aqui. Mas eu curto o personagem, mano. Eu curto demais. Eu acho que ele é um personagem incrível. Literalmente, ali, o... Sabe? A estética, literalmente, de um verdadeiro pirata eu vejo numa arba negra, cara. Literalmente. Eu achei ele muito foda. E assim... Com esse... Tava tendo uns beatzinhos, assim, sabe? Como se fosse com tremor. Eu achei muito... Pelo menos eu, né? Eu achei muito brabo. Por quê? Porque ele tem a fruta da escuridão. Então, assim, a edição, tudo que tava mostrando aqui. Além do mais, a música, né? Esse girar, né? Esse tema mais sombrio, num tema mais arco. Por quê? Porque a barba negra, ele é assim, né? Desde que ele é mais novo, né? O Shucks comentou, já se mostrou flashbacks deles. Flashbacks dele. Que, quando ele era pequeno, ele não dormia, né? Eu acho que era uma coisa, assim, que ele não dormia. Então, assim... O Bug e o Shucks meio que viam ele, assim, de longe, assim. Ele sempre tava ali, sempre acordado. Então, existem altas teorias sobre ele, né? Enfim. De que sejam três. Enfim. Essas coisas todas, né? Uma teoria que você já deve ter escutado aí. Que pra quem não sei que... Já assistiu One Piece, né? Todo mundo já falou sobre essa teoria do barba negra em si. E, assim... É... Então, assim... Ele já tem uma vibe mais sombria. Tanto que tem uma marca no Shucks, se eu não me engano, né? Que o Shucks fala que o barba negra acertou ele. E, até hoje, essa marca dói, né? Que é uma marca... É, tipo... Ficou uma marca nele até hoje. E o Shucks sente dor disso aí, né? Então, assim... É... É um personagem sombrio. É um personagem Dark. Então, ele vai atrás pra matar Luffy. Ace descobre que ele tá planejando isso. E o Ace vai lhe e luta com ele. Só que, infelizmente, o Ace acaba perdendo. O Ace acaba sendo preso ali. Aí, de ele tornar tudo aquilo ali, né? E, inclusive, eu tô nessa parte. Eu tô revendo. Juro que quando eu rever aí, eu vou voltar a assistir aí em live. Eu quero muito ver em live a partir de um ano em diante. Eu não vou ver tudo, assim, que eu vi já. Porque eu já assisti One Piece, parei em um ano. Na história do Oden, como eu falei, eu não vou ver... Voltar a ver todo ano que eu vi de novo em live. Porque demora muito, né? Então, eu prefiro ver no off. E quando eu cheguei em um ano, aí eu assisto. Porque eu parei da história do Oden e em diante, assim. Eu não assisti também, né? Eu não acompanho o mangá, né? Então, eu tô naquela emoção de saber como é que tá acontecendo as coisas. Tem muita coisa que tá acontecendo que eu nem sei mais, cara. Então, assim... É... A edição da música, a vibe da música, vem uma vibe sombria. E esse beatzinho, cara... Tipo... Que parecia um tremor, justamente. Que me lembrou quando ele vai e rouba a fruta, né? Da... Do... Esqueci, da Gura Gura, né? Que ele acaba ficando com duas, né? Então, ele acaba roubando ali do Barba Branca. Pegando da Barba Branca ali a fruta lá. E aí, esses tremores, assim, me lembram muito. Então, eu achei isso muito foda. Não sei se você também reparou isso, mas eu achei, cara. E essa parte aqui... Mano, eu achei muito foda. Assim, cara... Tinha que ter. Essa risada dele tinha que ter aqui. Porque é uma risada muito marcante. Mano, eu... É um personagem que eu curto, mano. É um personagem que eu gosto bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. Estilo de música é o estilo que eu curto. Então, com certeza, eu vou ficar muito viciada nessa música também. Até a próxima. Tchau.